Eu vou poder viver a minha paixão pelo futebol nessa cidade. O Akabayashi! Vai aceitar o meu desafio, não vai? Não importa quem vai vencer a partida. A bola ainda está em jogo, moleque. Pega essa. É isso aí. Eu sou Tarou Misaki. Muito prazer, Tsubasa. Ah, a bola é minha! Se está querendo me enfrentar, se prepara para um jogo de vida ou morte! Nessas férias de primavera, o destino nos uniu de novo. Vamos resolver esse desafio no torneio interescolar. Eu fui transferido para Nankatsu. Vamos jogar futebol juntos. Vou te mostrar do que eu sou capaz. Entra! Por isso, garotos. Vocês precisam se tornar amigos da bola. Aqui é o canal Toybocas Pimpum. Deixe seu like e ative o sininho.